E comunidades centenárias no Pantanal recebem o primeiro telefone público. É uma boa notícia, né? E os aparelhos foram instalados após pedido do Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul. O MPF em Mato Grosso do Sul pediu a instalação de telefones públicos e a Justiça atendeu. Com isso, as comunidades do Paraguai Mirim, da Barra do São Lourenço, já podem contar com os orelhões que foram instalados na semana passada. O Ministério Público Federal ressalta que os aparelhos possibilitam o exercício do direito de falar à distância e representam ainda a garantia de inserção social, de vida e de autonomia. Em 2010, uma visita da Procuradoria à região identificou como prioridade dos moradores o acesso à comunicação. Isolados para fazer qualquer ligação ou pedir socorro, a comunidade pantaneira precisava percorrer uma distância de 50 km até o orelhão mais próximo, sendo o trajeto feito a remo e com duração de 20 horas.